Nesse fim de semana, o tempo firme segue no Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos dias, o sol predomina na maioria das regiões. De acordo com a Metsul Meteorologia, pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 27, um forte aquecimento causado por conta de um bloqueio atmosférico responsável por formar uma extensa massa de ar muito seco impedirá o avanço de áreas de instabilidade ou chuva pelo sul do Brasil. Bom, sendo assim, além de contribuir para a queda dos índices de umidade relativa do ar, as temperaturas fazem o quê? Aumentam, podendo chegar na marca dos 34 graus em alguns pontos. Bom, nesse sábado, por aqui na Serra Gaúcha, o dia começa com temperatura amena, até friozinho, mas aquece rapidamente. A tarde será de calor variando aí entre 14 e 29 graus. Em Porto Alegre, oscila entre 17 e 31 graus. No domingo, o sol continua brilhando forte, podendo aparecer entre nuvens em algumas áreas. Em Caxias do Sul e cidades vizinhas, os termômetros variam entre 15 e 30 graus. Na capital, oscila entre 20 e 30 graus. E ainda, gente, a combinação do vento que sopra de norte, podendo inclusive ter rajadas intensas nesse sábado, mais ar seco, estiagem, que é severa no território gaúcho, continua esse pacote todo, trazendo risco de queimadas. E assim fica o quadro de alerta, principalmente para as áreas da Campanha, Fronteira Oeste e trechos da Costa Doce. Com informações da previsão do tempo para o portal Lê ou Vê, Lilian, Dona Adélio, um ótimo final de semana a todos. Tchau!